O mar não é de ninguém Ninguém é longo do mar Nem aqueles que lá sabem navegar O mar não é de ninguém Ninguém é longo do mar Nem aqueles que lá sabem navegar E se depois eu vier Foi porque o mar descontou Deixa os sorrisos correrem pela praia Que o temporal acabou O que havemos nós de fazer Se a sorte está decidida As mãos que custem empresas à morte São de quem nos prenda a vida Para o temporal de ansiedade Quanto querer saber deitada Maior que a dor que vem nas tempestades É de esperar uma chegada O mar não é... Não é de esperar uma chegada Não é de esperar uma chegada Obrigado.